gaura oh Hopla oh 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 Lembre-te e volta a sua boca olhos que e volta a seus olhos e volta a seus olhos Bom dia Little boy, Porque encontra seu corpo, o rosto vê Encontra seu rosto, não me agrada Morre o osso, nossa solta eu posso Mamãe pode me esfriar Aí pra me curar Se morrer não vai manter Nada, nada E a casa E vai só Chega na Nada, nada E a casa E vai só Chega na Nada, nada Nada, nada E a casa 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 Que surga, pega o povo Davi puxar Mundo é nosso E não morre mais Baby Mamãe pode me esmai A covid A